Foi aberto hoje de manhã, seis anos depois da morte do Papa Polonês. Dentro do caixão de madeira, que permanecerá fechado, outros dois caixões protegem o corpo de João Paulo II. O secretário de Estado do Vaticano, Tartizo Bertone, e o assessor pessoal de João Paulo II, durante 40 anos, cardeal Stanislaw Dzwij, fizeram as primeiras homenagens e orações. A lápide que cobria a tumba deverá ser levada para uma igreja da Polônia como relíquia. Para proclamar João Paulo II beato, a igreja reconheceu como milagre o caso da freira francesa Marie-Simon Pierre, que teria se curado do mal de Parkinson depois de pedir a intercessão dele. A irmã vai se juntar a outros milhares de fiéis que já estão chegando para acompanhar a celebração. No domingo, dia da beatificação do Papa João Paulo II, o caixão será exposto na Basílica de São Paulo.